Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo bem rápido, vou ensinar vocês a como fazer o desafio Deixe um carro da Oi em uma colônia alienígena, beleza? E pra você fazer esse desafio é só você cair aqui na esquerda de Costa Convicta Marca aqui nessa construção, que é um satélite, beleza? E pegue ali o carro da Oi, beleza? E pra você pegar os carros da Oi, ficam nesses locais de estação de satélite E eu escolhi esse lugar aqui porque fica muito mais perto aqui da famosa Alameda Incubadora, beleza? Bom, depois de você pegar o carro é só você marcar ali no mapa em Alameda, beleza? E é só você ir pra Alameda Incubadora Indo para lá, você... Calma aí que você já vai entender Aí galera, já tô chegando aqui em Alameda Incubadora Só você seguir de lá até aqui E depois de você chegar aqui, ó É só você chegar aqui nesse local aqui, ó Entrou aqui dentro, desafio completo, beleza? Muito simples e muito fácil, não esqueça Use o código GabrielGF na loja do Fortnite Se não for, né? Se você não estiver apoiando nenhum outro criador, beleza? Como forma de ajudar... Nossa, pera aí que eu tô perdendo minha missão Como forma de ajudar aí, né mano? No desafio, né? Como forma de atribuir a ajuda Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E esse foi o vídeo, família Tamo juntão e nos vemos no próximo vídeo Lembrando que eu tô postando vários e vários vídeos aí Dos desafios aí, beleza? Então é só passar no canal, tamo juntão e é nóis Fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live view, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON